Olor um quini-minin je-ze-ô Ori-sag-i-an-ke-u-a-ô Babá-goa-zago-nã Olor um ó, bata-ke-u-a-ô Olor um ó, be-be-ger-u-é Olor um ó, be-be-ger-u-é Olor um ó, be-be-ger-u-é Olor um ó, be-be-ger-u-é Olor um quini-minin je-ze-ô Ori-sag-i-an-ke-u-a-ô Babá-goa-zago-nã Olor um ó, be-be-ger-u-é 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 Ó lá no óbata que, ó o Ó lá no óbata, Salomã Ó lá no óbata que, ó o Má canse, má canse, baba ipê Má canse, má canse, baba ipê A voz é o motibio, motiba e bababou jure A balaça é ouro, a coroa e bababou jure Ainda no motibio, motiba e bababou jure A balaça é ouro, a coroa e bababou jure Ainda no motibio, motiba e bababou jure A balaça é ouro, motiba e bababou jure A balaça é ouro, motiba e bababou jure A balaça é ouro, motiba e bababou jure É má, ó, é má, ó, ala uixi Ocuru, oorele, a ira lá Babá quem é? É lejibô, ileipá, ô, tumababá Lejibô, ele é mojibá, ô, moroara É má, ó, é má, ó, ala uixi Ele é má, ó, é bababé, ô É má, ó, é má, ó, ala uixi É má, ó, ele é sicambabá É má, ó, é má, ó, ala uixi É má, ó, é bababé, ô 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 Azagunã, babaô, azagunã Azagunã, babaô, azagunã Ilemóxó, babaô, lorogum Azagunã, babaô Azagunã, babaô, azagunã Azagunã, babaô Azagunã, Ilemóxó, babaô, lorogum Azagunã, babaô Azagunã, babaô, azagunã Azagunã, babaô Azagunã, Ilemóxó, babaô, lorogum Azaguná babaó Azaguná babaó Azaguná babaó Azaguná Azaguná babaó Azaguná e lemôr-xó Asaguna, Babaô, Asagunã Babaêpa A Cacaú × Pó Um Dio 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 A Cacaú × Pó Mô Shustain A Cacaú × Pó Um Dio Dio Um Dio Dio A Cacaú × Pó A cada um bom Ataca o pó 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 Ataca o pó